Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver esta aula de divisão de polinômios, perfeito? Aquela conta grande que o professor explicou em junho, vamos retomar nesta aula, perfeito? Vamos lá comigo? Bom, o primeiro passo pessoal é verificar se o polinômio está na ordem decrescente de expoente, perfeito? Dois, um, nada, um, nada, perfeito, está na ordem decrescente de expoente, ok? Vamos então fazer a divisão, preste atenção nos passos, tá? Vocês possuem os passos do caderno, perfeito? Eu vou estar falando aqui também. Então qual o primeiro passo? Dividir o primeiro termo pelo primeiro termo, ok? O primeiro termo dividendo pelo primeiro termo no divisor. Vamos lá então? Então, 6x quadrado dividido por 2x dá 3x, perfeito? Número dividido por número, letra, letra, perfeitamente? O que eu faço agora com o resultado parcial, o quociente parcial? Eu multiplico por todos os termos do divisor e coloco sobre o termo semelhante com o sinal trocado, com o sinal invertido, perfeito? Vamos lá? 3x vezes 2x, 6x quadrado, aqui eu coloco menos 6x quadrado. Troco o sinal e termo semelhante sobre o termo semelhante, perfeito? E 3x vezes menos 1 dá menos 3x. Vem pra cá, mais 3x, perfeito? O que eu faço agora? A continha no resto parcial, perfeito? E sempre, sem exceção, o primeiro termo iremos cancelar. Sempre, sempre. Menos 1x mais 3x, 2x. 3 menos 1, 2x. Desce parcialmente e formamos outro polinômio, que é o 2x mais 10. O que eu faço agora? Eu retorno o raciocínio da conta. 2x dividido por 2x. Sempre o primeiro dividido pelo primeiro, correto? Então, 2x dividido por 2x dá 1, mais 1, perfeito? O que eu faço agora? Multiplico por todos os termos do divisor e coloco sobre o termo semelhante com o sinal trocado, perfeito? 1 vezes 2x, 2x, mas vem pra cá, coloco semelhante com o sinal, menos. 1 vezes menos 1, vai dar menos 1, mas vem pra cá, mais 1. Passo o traço e efetivo o caldo. Sempre o primeiro vai contar, sem exceção. E aqui, 10 mais 1, 11, perfeito? 11 inteiros, não tem letra. Aqui eu tenho x, aqui eu não tenho. Então, a conta acabou. O resto é 11, esse é o resto. E o quociente, quociente é 3x mais 1, perfeito? Então, aqui a resposta, quociente e resto 11, sobrou 11, perfeito? Eu vou fazer aqui, pessoal, a prova real, pra ver se está correta o ponto. Vamos fazer comigo? A prova real de divisão. Como que faz, pô? É simples, vamos fazer o quê, pessoal? Multiplicar o divisor vezes o quociente, perfeito? E adicionar o resto, mais 11, sobrou 11, né? Tem que adicionar. Essa conta vai dar o dividendo. Vamos lá? Vamos ver? Então, aqui, primeiramente, distributiva. Vai ter na prova até de multiplicação. Então, 2x vezes 3x, 6x quadrado. 2x vezes 1, mais 2x. Menos 1 vezes 3x, menos 3x. E menos 1 vezes 1, menos 1, mais 11. Agora, vamos lá, juntando os termos semelhantes. 6x quadrado, só tem ele e continua. 2x, menos 3x, menos 1x. E menos 1, mais 10. Menos 1, mais 11, mais 10. Perfeitamente, deu o dividendo da conta inicial. Perfeito? Esta é a divisão de polinômios, ok? Assistam, reassistam o vídeo, tá? Façam os exercícios e tiem as dúvidas das aulas seguintes. Perfeito? Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal.